Um susto nesta drogaria que fica aqui na rua Rui Barbosa, no centro de Matão. Uma cliente foi estacionar o seu carro, só que em vez de frear, acelerou. E o resultado? Ela entrou com o carro dentro da drogaria. O estrago foi grande, quebrou muita coisa, atingiu um dos caixas onde trabalhava uma funcionária, mas que, por sorte, teve somente ferimentos leves. Ela bateu a cabeça e cortou o pé. O pior disso tudo foi o prejuízo, porque destruiu muita coisa. O carro, um logos azul, entrou até a metade dentro da drogaria. A porta de vidro se estraçalhou. O caixa onde estava a funcionária ficou destruído. Pelo chão, em meio a cacos de vidro, vários medicamentos e produtos ficaram espalhados. Tudo aconteceu por volta das 4h15 da tarde.